Abortar Abortar Navios mercantes Vadir, pilhar Tomar o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa Errada com o rei Deparar A nossa invasão Fazer justiça Com as próprias mãos Dinamitar Um paial de bobagens E navegar O mar Da tranquilidade Toquem O meu coração Façam A revolução Está no ar Nas ondas Do rádio No submundo Repouso Repúdio E deve despertar Despertar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canção Canção Seu guerra Quem sabe Canções do mar Canção Seu amor Ao que vai vingar Tome Tome O meu coração Façam A revolução Que está no ar Nas ondas Do rádio No underground Repouso Repúdio E deve despertar No underground Ou 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 Legenda por Sônia Ruberti